Oi, gente! Bom dia! Tudo bem? Eu ainda tô com sono, gente. Acordei sete horas da manhã. E varre casa, e toma banho, e limpa mesa, e faz isso, e faz aquilo. Então, nove e meia. Vou começar meu almoço agora, e resolvi mostrar pra vocês o papazinho de hoje, tá? Eu vou fazer uma farofinha deliciosa, gente. Sabe aquela farofinha que a gente compra temperada, pronta, no mercado? Então, eu vou fazer ela, porque ontem eu fiz uma costela, então sobrou carne de ontem. Eu vou aproveitar e vou fazer essa farofinha. Então, vamos embora. Deixa eu acender a luz aqui, que essa é a costela, gente, que sobrou ontem, que eu fiz no almoço. E, como hoje eu vou fazer outra carninha ali, olha, delícia, né? Você pode fazer com carne cozida também, tá? Aqui já são as panelas que eu vou usar, e eu vou ligar aqui essa água, porque eu vou colocar aqui, na panela de pressão, a batata pra cozinhar, gente. A minha fala que eu sou péssima pra filmar, eu sou mesmo. Eu vou fazer um purezinho. Olha aí, gente, essa é a farinha de mandioca que eu vou usar pra fazer a farofinha, tá? E aqui, ó, tá o torresninho maravilhoso, lá do açougue do meu amigo Roberto. Depois eu vou deixar o telefone pra vocês, se você for aqui de BH, gente, é o melhor açougue do planeta. Vocês precisam conhecer. Entrega também. Aqui tem um repolhinho também, que não combina muito com purezinho, não, mas eu vou fazer. E aqui a cebola pra nossa farofinha. E aqui esses copinhos, esses pratinhos de ontem, que a gente comeu uma pizza, e eu tava muito cansada, não coloquei na lava-louça. Então, agora eu já vou começar colocando na lava-louça. Já lavei o arroz pra adiantar. Então, vamos começar esse almoço. Gente, eu consegui posicionar o tripé aqui, ó, na lava-louça, que eu vou colocar as vasilhas aqui. Eu tô numa felicidade, gente, que eu tô aprendendo a mexer nesse tripé, vocês não têm noção. Ó, tá bem cheinha de vasilha. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui pra vocês. Tirei do tripé. Gente, eu tirei do tripé por causa que, pra eu mostrar pra vocês um detalhe, tanto de vasilha e suja. Tá vendo? Então, eu não lavo ela, não ligo todos os dias, não. Olha aí, tá vendo? Tudo sujinho, ó. Porque ela é muito grande, gente, ela cabe vasilha demais. Aí, eu lavo, tipo assim, de um dia por outro, entendeu? Agora, depois do almoço, eu ligo ela. Então, deixa eu ir colocando as vasilhas aqui. Agora, a água já vem aqui. Eu sempre, gente, coloco a água, o seguinte, é... Eu tô com o cortado, porque eu abaixei pra lavar a louça, né? Aí, pessoa. A gente vai aprendendo, né, gente? Devagar, né? Eu coloco a água aqui, gente, fervendo, pra acelerar o cozimento. Entendeu? Porque senão, eu acho que fica toda a vida, toda a vida aqui fervendo. Eu acho que não tem necessidade. Agora, a gente vai pôr a nossa batata. Tinha, 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 tinha. Purezinho aqui. Já tá lavadinho. E sal. Vou colocar... Coloquei 30 minutos, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer a nossa farofinha, tá? Aqui, gente, eu vou bater aqui, deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês verem. No multiprocessador, tá? Não sei se dá pra abaixar mais. Acho que dá, peraí. Então, gente, eu vou bater aqui, ó. Vamos desfiar, né? Moer a carninha, porque eu tenho manual, sabe, gente? Mas eu acho que no manual vai demorar muito. E aqui vai ser rapidão. E depois também eu vou moer a cebola aqui, tá? E tem uma borrinha que sobrou aqui, gente, ó. Sabe que isso aqui é cebola. Então, eu vou fazer essa costela aqui, gente, sem água. Vocês acreditam? É, sem água. Só com a água da cebola mesmo. E tem ela aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês o link da receita, tá bom? Então, vamos lá? Olha, falei pra vocês que era muito rápido, gente. Deixa eu levantar aqui, porque agora eu tô... Vocês precisam conversar comigo, vocês vão em frente. Mas eu mostro pra vocês, tá? A gente suja, a gente fica com um certo desânimo, né? De usar o multiprocessador, porque é tanta peça. Olha lá, cara. Ficou bom, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse carrinho daqui e vou colocar ela num prato. Aqui. É assim mesmo, né, gente? Vida de dona de casa. É assim mesmo. Pra trabalho, mas é bom. Aí, quando você tiver uma carninha na sua casa, que tiver sobrado, você faz essa farofinha aqui. Como assim? Não foi? Você tá querendo me matar de vergonha na frente do pessoal, né? Aí, eu coloquei aqui. Né? Aí, eu coloquei essa. E essa. Se ela não funcionar agora, gente, eu vou no manual, tá? Mas, que couro que eu levei, hein? Mas, funcionou. Couro da vida. Então, gente, depois daquele couro, daquela surra, né? Que eu levei ali. Agora, vamos a farofa. O óleo. Aí, agora, a gente vai colocar o nosso temperinho. Aqui, ó. Esse aqui é o alho. Ó. Tá? Olha o temperinho. Alho socadinho. Só que eu soquei ontem. Eu tava bem à toinha da vida. Deixa eu aumentar o fogo aqui. Então, gente, eu pensei que a câmera tava ligada na hora que eu coloquei a cebola. Mas, a câmera tinha desligado, tá? Vou deixar essa parte mesmo, que eu não mostrei pra vocês. Aqui, ó. A cebola já. Dourou. Então, agora, eu vou colocar um pouquinho, ó. De colorau. Porque todo mundo sabe que eu amo colorau. Aqui, gente, eu vou colocar também. Esperar o corante ficar um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Aí, você coloca aqui. Gente, aqui no canal, tem também uma receita de uma outra farofinha simples que eu fiz. Que vai mesmo, não só cebola, nem parece que manteiga. Aí, eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês, tá? Pimenta do reino. Um pouquinho de páprica. Eu vou colocar páprica. Pimenta do reino. e calabresa, ó, calabresa, essa páprica aqui, gente, ó, ela é picante, tá, ela não é a doce, mas de repente, se você não gostar, você não coloca, isso aqui é gosto meu, olha aí a quantidade, ó, não precisa mais do que isso, pimentinha do reino, olha, gente, que linda a farinha, queria mostrar pra vocês um detalhe, mas você já viu, né, ela tá linda, linda mesmo, eu vou colocar, gente, essa farinha toda, e pra ela não ficar muito seca, sabe aquele caldinho, dali, da carne, então, eu vou usar ele pra umedecer, aí eu vou misturar tudo, daqui a pouco eu mostro pra vocês, então, gente, a farofinha tá uma delícia, agora eu vou colocar mais um pouquinho de sal, e vocês lembram daquele caldinho que eu falei? Então, vou colocar também, mas deu uma farofada, gente, essa farofinha com feijoada, daqui a pouco eu vou tirar a câmera do TV, e vou mostrar pra vocês um detalhe, como que ficou. Isso aqui vai ficar a melhor coisa da vida, gente, essa farofa, porque essa borrinha aqui tá cheinha de carninha desfiada, e de cebola. Então, gente, eu resolvi mostrar pra vocês aqui, ó, bem de pertinho, agora fala a verdade, qual farofinha que é melhor? Essa daqui, que a gente mesmo faz, ou aquela do mercado? Olha o tanto de farofa que me rendeu, essa frigideira minha é enorme, ó, só pra vocês terem ideia, ela tem um palmo de altura, ela é imensa, ó, ela sai perto da outra. Essa daqui já tá queimando a breque, então, eu vou jogar o torresminho aqui. Então, agora vai dar aquela chiadeira, vou até ligar aqui, ó, que vai dar... Eu tô rindo sozinha, que na hora que eu fui pôr o torres, eu arredei quando espirra, e eu nem sei pra onde que a câmera foi. Hoje, hoje, hoje é muito difícil, é, fazer vídeo assim, sozinha, viu? Gente, esse torresmo aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, nós vamos pegar, a panela de pressão, vai tirar o pinho, que eu já tirei, você vai tirar a borracha, e você vai tampar essa panela, pra o torresmo não ficar espirrando em tudo. Legal, né? Agora, eu vou colocar essa farofa lá atrás, que já tá pronta, né? Linda de viver ali, deixa ali. Depois, quando ela esfriar, gente, eu coloco ela no vírgula. Agora, eu vou começar a refogar o arroz, tá? E ver como que eu faço o repolho. A facilidade de fazer com a faca. Então, eu uso isso aqui, gente, ó, que é um cascador. Olha que coisa mais maravilhosa dessa vida. A semana, Breckenbeck, olha, ficou moreno, chocolate, feijão. Gente, se ficou igual meu aqui, não é brinquedo, não. Você tá achando que ele é brinquedo? Vou pegar uma misturada aqui, se não arroz, vai ficar até ele. Ai, graças a Deus, não temou, não. Agora, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do feijão. Depende do lado do feijão, não tem problema que ficar moreno. Pulo. Gente, vamos abrir a misturada aqui, quer ver? Ela já tá ficando moreninho, viu? Que linda, né? Essa canela aqui, minha gente, ela tem um frito. Então, ela faz o frito bem rápido mesmo. Eu gosto de fritar muito nessa canela mesmo. Legal, né? E tá, vou tampar de novo, né? Eu não quero que isso aqui estoure na minha cara, não. Agora, gente, eu vou esperar a água que você vê, deixa eu baixar o posto, não vou queimar a minha chaleira toda. E eu vou voltar pro repouso. Gente, a vida de cozinheira não é fácil. Feliz, eu tô reto. Gente, a gente já chega de repouso. Não vou fazer muito não, porque outro dia, eu fiz um pedacinho, mas o negócio ficou pra almoço, pra janta. É, repolho rende muito, né, gente? Então, eu vou guardar aqui, ó. Esse pedaço aqui. Vou passar o plástico filme, né? Se não dá o mão cheio na geladeira, né, gente? Ó. Essa embala bonitinha assim. Igual ele veio da feirinha. Ó. Aí, dá pra você fazer mais de uma vez, né? E esse daqui, eu já vou colocar aqui no meu escorredor. Eu já vou lavar de uma vez. Deixar escorrendo. Daqui a pouco eu vou refogar. Já vou pôr água na roça. O arroz já tá legal. Ó. Vou colocar ele aqui dentro dessa bacia. Pra escorrer. Tô toda metida com esse pé, né, gente? Agora tá aprendendo a mexer. Como Deus é bom. Vou desligar aqui, ó. Vou pôr água no arroz. Nem precisa desligar ali. O feijão, gente, eu já tinha colocado água nele. Fazer o caldinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar até o torresmo que tá nessa pilação toda. Aqui, gente, eu vou destampar o torresmo com muito cuidado, porque tá espirrando muito. E se você nunca fez torresmo esse aqui, ó, que eu tô fazendo, toma cuidado. Porque ele é um perigo. Um perigo mesmo. Ele pode desligar no rosto. Nossa, vai bem de longe. Eu tô bem de longe, viu, gente? Olha só. Olha o perigo. É um perigo. O feijão, ó, tá fervendo, que tá delícia. Agora, vamos tirar. Daqui a pouco eu vou acertar o sal do feijão também. Não precisa tanto de comida que vocês estão vendo. É porque eu tô fazendo pra janta de uma vez. Hoje, é dia de culto aqui na minha comum congregação. Aí, o que que eu falo? Gente, olha aqui, ó. Não falei o torresmo? Ó. Viu? Eu falei? Gente, olha isso. Viu? Quando eu falar que é perigoso, ó, espirrou aqui e me queimou. Mas eu gosto do desafio. Eu vou tornar a mexer de novo. Ó, vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos misturar esse torresminho. Ai, que merda. Uh! Uh! Que merda. Ela tá ficando linda. Tapa, 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 tapa. Que merda. Gente, já escorriu. Então, gente, já escorriu a tapa. Olha aí, galera aí. E aí, galera. A fome, gente. O povo veio da guerra. Ninha. A Ninha tá vexada, gente. Ó, o menino é vergonhoso. Marido. Falou aí pro povo. Oi, galera. Que bonitinho. Gente, a farofa deu esse vidrão. Olha o tamanho espia. E pus aqui, ó. Pra ficar mais fácil pros meninos pegarem. Aí vem aqui. Purezão da família. Não deu pra mostrar pra vocês o purê. Porque meu celular falhou na memória. Eu tive que... Ainda bem que a Ana me socorreu e chegou da escola com o dela. Olha, gente. Que delícia o nosso torrezinho. Ficou maravilhoso. Tá? Delicioso. Agora a câmera focou. Viu? Delícia. Arrozinho. Feijão. Suquinho. Refride ontem, né? Da pizza. E o povo tá morrendo de fome. Agora eu vou fazer um pratinho e vou mostrar pra vocês. Gente, então agora eu vou degustar essa delícia. Minha boca tá enchendo de água. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando, fazendo o purêzinho, tá, gente? Ele fica fininho assim, porque eu passo na peneira. Mas tá muito gostoso. Viu, povo? Eu tô aqui, tô parecendo que a farofa ficou deliciosa. Deliciosa e purê e farofa não combina, mas... Muito bom. Gostoso dele? Uhum. Uhum. Tá todo mundo aqui com fome. Então, é esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo e deixar o seu like. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!